Foram momentos de glória que marcaram os anos 90 e que tornaram o basquete uma verdadeira paixão em Rio Claro. Mas como toda história, cada capítulo tem uma narrativa de altos e baixos. A última vez que o Rio Claro Basquete anunciou seu retorno às quadras foi em 2018, com o time reformulado e novos investimentos tanto da iniciativa privada quanto pública, prontos para os campeonatos paulista, NBB e LDB. Nesse meio tempo veio a pandemia e uma paralisação forçada, mas que não pareceu abalar a equipe. Já dentro de quadra, o time seguia almejando títulos, ainda que derrapasse em algumas temporadas e fizesse muitas vezes com que a torcida fosse ao desespero. No último campeonato disputado, o NBB, as dificuldades foram ainda maiores e a equipe ficou de fora dos playoffs. Mas ainda havia uma esperança para o paulista deste ano. Agora o tão aguardado grito de campeão pela torcida mais uma vez foi sufocado, e não só pelas dificuldades encontradas no jogo. A falta de patrocínio foi decisivo para uma nova suspensão nas atividades do time, adiando novamente o sonho da torcida de ver o Leão levantando a taça. Segundo a nota divulgada pela Associação Beneficiente e Cultural Desportiva Bandeirantes, em comunicado à imprensa e à comunidade rio-clarense, diz, Formalizamos perante a Federação Paulista de Basquete e a Liga Nacional de Basquete a solicitação de licença da sua participação respectivamente do Campeonato Paulista Estadual Adulto e competições nacionais na temporada 2023 e 2024. Infelizmente, o cenário de incerteza na economia brasileira reduz sensivelmente a quantidade de patrocinadores e apoiadores, além de afetar os próprios valores das cotas de patrocínio. Dessa maneira, a alternativa mais adequada foi a suspensão temporária das atividades, na expectativa de que possamos retornar com força total no próximo ano. Além disso, a decisão da retirada da chancela da Confederação Brasileira de Basquetebol do Novo Basquete Brasil, o NBB, é outro ponto que pode ter ajudado no afastamento do time, dificultando o desenvolvimento do esporte no país.